Agulha, menino! Não, rapaz, é alô, menino! Sabe por quê? Porque esse aparelhinho aqui, que nós não passamos sem ele, foi inventado em 1876, o telefone. Esse aqui é de 1892, ó. E a gente tá aqui no Museu do Telefone. Vamos mostrar pra você por que esse aparelho foi inventado, conversar com um dos maiores colecionadores do Brasil, aqui agora no Alerta Geral. O telefone começou em 1876. Em 1876. Aliás, todo mundo acha que foi Graham Bell que inventou, não foi ele. Ah, não foi ele, não. Não foi ele, não. A Suprema Corte dos Estados Unidos, em 2001, deu ganho de causa ao italiano Antônio Meucci. Ah, foi Antônio Meucci que... É, o direito da invenção. Agora, da exploração comercial, ficou pro Graham Bell, porque Graham Bell patenteou. A menina dos olhos de qualquer colecionador é esse aqui, ó. Esse aqui. É o segundo da fabricação da Ericsson, 1892. E como tu conseguiu esse telefone? Ah, esse foi um presente de Deus, viu? Foi um presente de Deus. Deus chegou pra vocês, toma, Martins. Eu fui... Meu pai precisava fazer uma cirurgia. Custava, na época, seis mil reais. E eu fiz um sacrifício enorme, paguei a cirurgia pro meu pai. Ele tava lá na sala de... Ele na sala de cirurgia, eu preocupado. Uma senhora idosa chegou do meu lado. O senhor tá preocupado, e conversa vai, conversa vem. Ah, o senhor trabalha com telefone. Meu falecido marido também. Já faz tempo que ele faleceu. Ah, eu tenho um museu. Ah, eu tenho um telefone antiguíssimo lá, que ele ganhou lá na Alemanha de presente. Ah, o meu olho cresceu, né? Quando ela me trouxe os telefones, eu fotografei oito horas da noite, embrulhado num pacote de supermercado, todo amarrado de barbante. Eu fui desembrulhando, quando eu vi que era o pé de ferro, eu digo com sinceridade pra você, eu arrepiei, porque eu já conhecia pela internet. Ninguém tem... Aqui no Brasil tem meia dúzia dele. Isso aqui é uma central telefônica, né? É, essa aqui é uma central dos anos 30. Que aqui as mulheres ficavam ouvindo nas conversas dos outros. Aqui era todo manual, era um PBX, né? A mulher atendia aqui, né? Atendia. Aí pegava... E esse negócio aí é o que que você disse? Esse aqui é o calculógrafo. Ela pegava o telefone e ficava escutando o sujeito conversar até terminar a conversa pra ela poder zerar a conta aqui e mandava o menino lá na casa do sujeito receber a conta. A conta era assim. Aí esses telefones pretos aqui já é outro tempo. É, aqui nós temos aqui na... Já viajamos de 1930, estamos nos anos 50. Nos anos 50 nós temos já o Baquelite. Esse aqui, por exemplo, ele é especial. Ele foi o primeiro telefone fabricado no Brasil. Ele tem aqui companhia telefônica brasileira. Chamava pata de elefante. Olha, é mesmo que parece uma pata de elefante mesmo. Senta esse aqui. Olha o peso desse aqui. Meu amor. Vixe Maria. Esse aqui dá pra fazer musculação além de atender o telefone. Mas esse ali é porque ele foi... Na última guerra mundial, ele foi feito pra... Com as explosões de canhões, não afetar as cápsulas dele. De recepção e de transmissão. Começamos nos de ferro e madeira, passamos pelos de Baquelite, agora nós estamos na invenção do plástico. As mulheres já estavam alegres. Ó, agora já não era tudo preto, já podia ter um verde, um vermelho e tal, né? E aí vem todos esses modelos aqui que hoje são até muito procurados. Aqui, o primeiro grilo. Olha, já colorido. Você pode colocar na mesa da sala, né? O orelhão, o velho orelhão. Esses ali eram os primeiros, né? O primeiro orelhão de cartão foi instalado no Espírito Santo. É porque esse aqui era de ficha. José Inácio Ferreira era o ministro das telecomunicações na época e fez questão de instalar o primeiro orelhão de cartão no Espírito Santo. O primeiro do Brasil. E agora você vai saber como é que o seu celular chegou até esse ponto aqui, né, Martinho? O celular mais moderno que é esses aqui de hoje em dia. Como é que começou o primeiro celular no mundo, Martinho? Esse camarada aqui, o Martin Cooper, olha aqui o que ele lançou, que coisa linda. Foi o primeiro celular do mundo, cara. Foi o primeiro celular lá nos Estados Unidos. Imagina, tu com o bicho desse da orelha. Aí daqui ele partiu, aí veio pro Brasil. Brasil em 1990, no Rio de Janeiro, esse aqui, ó. Eu lembro nos filmes, nas novelas, apareciam os carros conversíveis, né? Era com esse telefone assim falando. O cara dizia, mas o cara falou do carro. Era uma coisa de louco. Aí nós chegamos no Espírito Santo. No Espírito Santo, foi lançado em 93. Setembro de 93, esse aqui, ó. Também na Paraíba. Também na Paraíba. PT 550. Só que aí naquela época, eu já era à frente do meu tempo. Primeiro celular com câmera do mundo, foi eu que inventei, sabia? É. Vou mostrar pra você. O meu tá aqui, relíquia, até hoje. Aqui, ó. Primeiro celular com câmera, foi meu, Marquinhos. Na época era o maior sucesso. Hoje em dia, qual é a maior moda? Celular que pega internet. Internet. Não é? É. Pois eu já inventei isso há cinco anos atrás. Comprei o computador aqui, já botei o celular aqui no computador, chegava no lugar só. Vou entrar na internet pra saber. Aí ligava aqui, falava com a pessoa aqui, já tava resolvido, Marquinhos. Se você quer matar a saudade, se você quer relembrar o seu passado, o passado dos seus avós, dos seus pais, tudo, junte sua turma aí, a turma da sua escola, trazer as crianças aqui é maravilhoso, porque a criança vê como é que foi a história do telefone aqui no Museu do Telefone. E fica aberto, né, Martinho? Sim, nós recebemos aqui escolas pra visitação, é só agendar, né? Aqui a gente faz um trabalho com as crianças. Aqui não é só fuleiragem, não. Na matéria do Tom, aqui no Alerta Geral. É uma aula cultural aqui sobre o telefone com o meu amigo Martinho. Tá bom? É assim, menino. Esse é o valor do trabalhador. Cuidar da história do telefone. Tchau, tchau, tchau.